Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. E o entorno da Praça Rui Barbosa. Mesmo com o trabalho da equipe, é visível a precariedade do sistema de escoamento de esgoto da cidade. Ainda mais com a quantidade de lixo que é retirado das bocas de lobo. A conscientização da comunidade é preciso, mas a melhoria no sistema também. Outras ruas, como a professor Luiz Vieira, a rua Mauá e a rua Farrapos, ficaram alagadas. Também consequência do sistema de escoamento de água da cidade. Muitos moradores reclamaram da situação.